E estamos aqui com o Renan Leitão, que é o administrador aqui da LFG. Boa tarde, Renan. Tudo bem? Boa tarde, Renan. Tudo de hora. Renan, nesse mundo competitivo, realmente, de trabalho, as pessoas precisam se preparar mesmo, e nada melhor do que procurar uma instituição séria, de credibilidade, como a LFG. Você concorda comigo que, com essa chegada, desse novo leque de opções agora, através da CTPC, que é o Centro de Treinamento Profissionalizante do Ceará, vai abrir, realmente, muito mais opções para as pessoas que estão à procura de se profissionalizar e diminuir essa competitividade, correto? Exatamente, Fernan. A LFG, quem já conhece, é uma rede de ensino jurídica que prepara para o exame da UAB, concursos públicos e pós-graduação. Mas, aqui em Cajazeiras, a unidade resolveu inovar e trazer para cá, juntamente com o CTPC, cursos profissionalizantes. São cursos técnicos de curta duração e capacita e profissionaliza aquele aluno que pretende ingressar no mercado de trabalho, obter uma oferta de um emprego, ou, então, se aperfeiçoar naquele serviço que já oferece. Muito bem. E eu observando aqui, por exemplo, você que está nos assistindo, que já atua nessa área, mas não tem um certificado, você agora poderá ter através da LFG, né? Por exemplo, esse curso aqui de eletricista de redes elétricas de baixa tensão e média tensão. O que você pode falar para a gente a respeito desse curso? Pronto, Fernan. Esse curso foi uma necessidade local de uma empresa aqui do interior da Paraíba que presta serviço na área de instalação de redes elétricas, certo? Então, foi uma demanda que nós absorvemos e resolvemos oferecer. Inclusive, para esse curso, para você que está nos assistindo, é uma oportunidade de emprego. Os dez primeiros colocados no curso terão a oportunidade de ser selecionado para uma vaga de emprego. Ou seja, você sai capacitado e ainda está incluído no mercado de trabalho. Essa é uma oportunidade única. E estamos oferecendo agora, a partir do mês de maio, esse curso que será aqui na nossa série da LFG e disponível para todos que tenham interesse. Olha só, então você que já atua nessa área, né? Ou que tem vontade, eletricista de redes elétricas de baixa tensão e média tensão. Você vai ter a possibilidade de aprender, se preparar, se capacitar e sendo um dos dez melhores colocados, já sair empregado. Então, não perca tempo. Renan, instalação e manutenção de ar-condicionado, refrigeração. Nós temos muita gente que trabalha com isso, mas assim, são curiosos, que trabalham, mas que não têm um certificado, não têm como realmente provar que é profissional nessa área. Chegou agora a LFG. Exato. Esse é o momento, essa é a oportunidade para você participar desse curso, ter uma capacitação, saber quais são os instrumentos necessários, qual equipamento você deve utilizar. Enfim, teremos uma parte teórica e a parte prática, com equipamentos que já estão sendo instalados aqui na nossa unidade, para você ter o conhecimento necessário para oferecer um excelente serviço a todo o mercado. Esse é o curso que iremos oferecer aqui. E olhe bem, quando a gente fala em presente, a gente observa o futuro. Qual o futuro? Claro, o futuro é a energia solar. Então, vejam só, instalador do sistema de energia solar também tem esse curso aqui na LFG, correto? Correto. Existem algumas empresas que já estão trabalhando aqui no setor, já fizeram instalação de alguns micro usinas de produção de energia solar aqui na região. Empresas de João Pessoa que estão vindo para cá se instalar. E é uma outra demanda, para quem quer ganhar o mercado, é uma opção. A energia solar é o futuro da energia. Então, aqui na nossa região, temos uma abundância de energia solar. O período aqui é muito extenso, ou seja, é um local propício e um investimento a longo prazo, mas que terá um retorno. Então, uma forma de oferecer serviço, se capacitando para poder instalar as placas, trabalhar nessas empresas ou montar o seu próprio negócio. Iremos capacitar os alunos para essa área também. Eletricista, instalador, residencial e predial. Também uma grande opção no mercado para você que está nos assistindo e que agora tem acesso a esse curso aqui na LFG. Veja só, você que já é eletricista, mas não tem nenhuma formação profissional, essa é a oportunidade de você se certificar e ter um curso profissionalizante. Você se tornar um profissional. Hoje em dia, a necessidade é muito grande você procurar um eletricista ou uma empresa da área, que lhe faça um orçamento, que lhe faça o serviço no prazo determinado e que atue de forma profissional. Então, iremos ofertar o curso. São cursos de pequena duração, mas que vão trazer uma experiência a longo prazo. E comandos elétricos, também aqui na LFG. Exato. Você que já é eletricista profissional e pretende um aperfeiçoamento na área, iremos ofertar o curso de comandos elétricos, que estará disponível aqui a partir do mês de maio. Então, venha até a nossa unidade, saiba mais informações. O telefone está ali na tela, é o 3531-7459. Aqui a nossa unidade fica na rua Assine Rolinha Araruna, número 514, próximo ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Fácil acesso, Avenida Principal. Nos procure, que irá informarmos a respeito do curso. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, você que está assistindo, não perca tempo. Venha urgente para a LFG. Essa marca, você pode confiar.